Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel, eu sou o Murilo, e começa agora mais um episódio da Vida de Eu. Música Gente, é o seguinte, a gente tá gravando 5 encadramentos pra cima, porque nós estamos com coberta, tá? Porque tá muito, muito, muito frio, então é isso. Bom, hoje é o quinto episódio da nossa série Descomplicando o Blé. E o tema de hoje vão ser coisas que só pessoas iniciadas podem fazer. Antes de começar o vídeo, eu já vou avisando pra vocês que a gente não vai estar trazendo fundamento aqui, porque a gente não é doido também, né? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Só ia bater palma, só ia ver. Ah, foi, só ia ver. A primeira coisa que... A primeira coisa que só pessoas iniciadas podem fazer é entrar no roncó. Ó, nós temos dois tipos de quarto de santo. O primeiro é onde a pessoa fica recolhida e o segundo é onde ficam os zibás, os assentamentos do santo. No caso, quem não é iniciado não pode entrar onde ficam os zibás, porque às vezes a pessoa vai tomar um buri, então ela vai e fica nesse quarto de santo. A questão é que não pode entrar no outro, tá? Em algumas casas, tá? A gente tem casas que deixam. Nós estamos falando aqui de coisas da nossa família. A segunda coisa é poder usar roupa colorida, como, por exemplo, saias, panos da costa, coloridos em geral. A deãs geralmente só podem usar roupas brancas. E só depois de iniciado, terminado o preceito da feitura, você pode começar a usar roupas coloridas. Dependendo da casa, claro. É, tem casa que libera eles usarem roupas coloridas antes. Foi. Então, temos uma interferência aqui. A terceira coisa é o orixá da pessoa dar ilá. E isso é independente de casa, tá, gente? O orixá de Abirã não dá ilá. O orixá de quem não é iniciado não dá ilá. O que é ilá? Ilá é o grito de guerra do orixá. Aquele som que ele ecoa quando incorpora na pessoa. Isso aí é só depois de iniciado e depois do preceito do que é ler da pessoa ter acabado. A quarta coisa é participar de rituais internos, como, por exemplo, a emolação animal. É só um exemplo, mas tem outros rituais também que só pessoas iniciadas podem participar. E a quinta coisa é preparar banhos de folhas quinadas, né? Geralmente, a gente, quando faz banho pra tomar, por exemplo, de sal grosso, a gente ferve. Mas os banhos de folhas quinadas à mão, somente pessoas iniciadas podem fazer dentro do candomblé. E em sexto lugar, o orixá tomar rum. O que seria? É quando aquele ato do orixá dançar na festa de candomblé. E somente orixás de pessoas iniciadas podem ter este ato, né? A biãs... Ah, a biã não roda? Roda, gente. Roda. A biãs sente santo. A biãs roda. O orixá vem no corpo de quem não é iniciado também. A questão é que eles não podem dançar, tem aquele ato, porque eles ainda não são iniciados dentro do candomblé. Tá bom? Ó, o burilo, a câmera tá torta. Ela tá gravando assim, ó. Tá assim, tá assim, eu tô vendo daqui. Ela tá assim, ó. Não tá não, Isabel. Tá assim, tá assim. Olha aí, ó. Não tá mudando nada pra mim. A culpa é sua, que você que enfiar essa câmera aqui, que nem sua cara. Eu não sei investir nisso. O sétimo, em último lugar, ou ajudar a vestir o santo para este outro ato de dançar no barracão. É, só pessoas que são iniciadas podem ajudar a vestir outros santos. É, outros orixás. Por exemplo, lá no Descomplicando Blair 3 ou 2, se eu não me engano, eu vou deixar o card aqui em cima, Então, a gente fala sobre o cargo da Yalashó, que é a mulher que veste o orixá. Mas, nem sempre ela consegue sozinha vestir o orixá de todo mundo. Então, ela precisa de ajuda de alguém pra estar ali. E somente pessoas iniciadas podem ajudar. Então, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E tchau.